Vamos passar a canção. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel rompido. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso. Ela disse meu amor eu confesso. Tô casando mas o grande amor da minha vida é você. O tempo tá só e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento.